Opa, olha aqui, dá uma moral pra esse cara aqui, esse cara aqui ele é foda Ele trabalhou demais né galera, aqui ele já trabalhou demais, vão deixar o menino descansar mano O cara merece descansar, não fica pressionando ele, fazendo essas coisas não, por favor mano Ô, calma aí, calma aí